Música Nesses dias que antecederam a eleição que vai eleger o novo presidente do país, a BBC Brasil ouviu economistas, acadêmicos e representantes de organizações internacionais sobre os desafios que o Brasil ainda tem pela frente até se tornar uma nação desenvolvida. Os analistas estrangeiros destacaram a melhoria da educação como meta fundamental para o desenvolvimento da nação. A APESP, como o maior sindicato de educação da América Latina, tem feito a sua parte, organizando encontros, conferências, congressos e durante os meses de setembro e outubro, o ciclo de palestras 2010. O Educação na TV acompanha as palestras desse ciclo. No programa de hoje, vamos mostrar a palestra da professora Cecília Hanamati, da USP. O tema da palestra é a didática no currículo e a didática na sala de aula aproximações. Música O que é que é quando uma coisa se naturaliza? Infelizmente, quando ela vira hábito, ela vira algo indiscutível. Ou aprender é isso, ou ensinar é aquilo, ou avaliar é assim, né? E quando essas coisas se naturalizam, elas nos impedem de pensar várias possibilidades de ensinar e aprender. Eu tenho várias formas de ensinar e aprender geografia, história, de alfabetizar, de ensinar em uma portuguesa, química, física, tudo. E aí entra, então, a inventividade do professor. E que, muitas vezes, a gente faz isso, mas não é valorizado. Nessa legada, nós precisamos fazer esse esforço. Isso eu sei que todos vocês fazem, mas só que isso não é valorizado. O que é valorizado é o seguinte, que é o aluno responder exatamente aquilo que está sendo pedido, digamos, por uma determinada avaliação externa. Entende? Então, já é o primeiro problema aí, né? Então, o que eu estou problematizando, na verdade, as formas de ensinar e aprender a avaliar se naturalizam. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, vamos continuar. Corrículo é também o conjunto das disciplinas escolares. Nós temos, lá na escola, sete, oito, dez disciplinas. São obrigatórias. O professor tem que dar conta, cada um, dentro da sua disciplina. E o diretor tem que ir lá cuidar de que aquelas disciplinas estão sendo ministradas. As disciplinas que nós temos, elas vão sendo alteradas com o tempo. Por exemplo, ninguém lembra, pelo menos eu lembro, porque quando eu era estudante, de ter a disciplina ciências ambientais no currículo, nem disciplina, nem tema sequer. Hoje, ela existe. Então, as disciplinas, elas vão se alterando em função das necessidades contemporâneas que a gente tem. Sexualidade, por exemplo, que é um tema transversal, por que que ele está aí? Se ele é bem trabalhado ou não? Se o PSN coloca aquilo de forma equivocada ou não, nós vamos falar depois. Mas, não tem o que estar aí. Por quê? Por conta de AIDS, de gravidez na adolescência. Aí, aparece esse tema para trabalhar na escola. Tem gente que não gosta, que acha que os currículos da escola, eles têm uma transição, né? História de geografia, de certo e tal, e que não tem que ter essas novidades. Agora, acho que isso a gente precisa discutir se é mesmo assim, né? Depois a gente pode abrir esse debate e eu talvez retorne mesmo na fala. Eu não concordo totalmente com essa posição, mas a gente vai ver, né? Então, o currículo também é um modo de organizar o espaço, os horários e o funcionamento da escola. Bom, isso é meio óbvio, né? O diretor e coordenador, geralmente, se ocupam disso. E o professor, muitas vezes, é impedido, às vezes, de fazer algumas coisas por conta disso. Do espaço, que às vezes não é favorável, dos horários, que às vezes limitam, né? Se o professor, um grupo de professores, quer montar, vamos imaginar, uma peça de teatro com os alunos, depende da escola, ele não pode fazer isso. Põe a sol e zene, né? Pode também querer trabalhar outras coisas. Um professor de educação artística, né? Que gostaria de trabalhar, por exemplo, dança com os alunos. Não é em toda escola que ele pode fazer isso. Então, os espaços e os horários do currículo são limitadores. Para finalizar esse slide, o currículo está oferecido para a escola, pelas políticas educacionais. Então, aqui que eu estou dizendo, no finalzinho aqui, eu estou dizendo que o currículo é imposto. É imposto. Precisa ser? Podemos pensar nisso. Tem que ter um currículo para... Tem que ter um parâmetro? Precisa? Precisa. Temos que ter uma rota de trabalho. O problema é que isso, ultimamente, está virando uma camisa de força. Essa que é a questão. Discutir o currículo é um assunto complexo, amplo e que exige flexibilidade, velocidades diferentes. Como deve ser discutir o currículo? Como deve ser discutir o currículo para uma escola do século XXI? A discussão tem que ser permanente para começar. E a busca dos mecanismos que fazem com que um currículo não seja do jeito que ele é. Quer dizer, que contingências, que interesses colocam para a escola desempenhar esse ou aquele currículo. Essa é a primeira coisa, né? Buscar. E, além disso, por mais que... Vamos imaginar que ele seja o currículo ideal, que ele contenha tudo que alguém precisa para uma formação. Ainda assim, ainda assim, ele precisa ser separado do que acontece na realidade. Porque um currículo, uma coisa ele formalmente, no papel, outra é ele sendo trabalhado dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque se você se prende muito no currículo, muitas vezes a sala de aula te mostra, com perguntas, com coisas inusitadas, sempre, E coisas interessantes. E você não pode dar atenção porque você tem que cumprir aquele programa. É esse o programa que eu vejo, um dos mais graves. No mês em que se comemora o dia do professor, o calendário de luta da APOSP prevê, além da comemoração de 15 de outubro, Reunião de Representantes no dia 14 e Assembleia dos Professores no dia 22. Dia 22 de outubro, temos então a Assembleia dos Professores com uma estratégia específica, então, de desenhar esse planejamento aí de fim do ano, ano que vem. A atribuição de aulas, né, sobretudo, também cobrar a retirada das faltas do prontuário, né, porque ficou, eu tive uma conversa que tive com o secretário, ficou de eliminar, Diz que juridicamente, isso não tem nada de jurídico, isso é a posição política do Estado. Então, é, também isso, e mais que isso também, eu acredito, é, continuar na reivindicação de saúde, né, não tem como. Não tem como, dessa forma que nós estamos no poder de ficar. Neste domingo 3 de outubro, você, profissional da educação, tem a oportunidade de exercer plenamente a sua cidadania. Não se deixe levar por promessas que jamais poderão ser cumpridas. Ao fazer a sua opção, mais do que ajudar a eleger seu candidato, você estará contribuindo para a construção de um país com mais justiça social e com a educação de qualidade acessível a todas as crianças e jovens. Não desperdice essa oportunidade. Vote consciente em candidatos que tenham, comprovadamente, compromisso com a melhoria da educação pública. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Às vezes o professor está na sala de aula e vira uma luta livre lá na frente dele. Imagina, no meu tempo, não acontecia isso. Porque a escola era melhor? Não, porque o professor era autoridade. Então, essa é uma questão séria. E aí Vamos lá.